Tu quer saber mais sobre o Agência Grã? Se ele funciona, se vale a pena tu adquirir e eu já vou te contar tudinho sobre o Agência Grã, o que ele pode fazer por ti. Mas não sai do vídeo pra te entender e vê se tu não vai jogar o teu dinheiro fora. Vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo e também te lembrar que o site oficial do Agência Grã tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E o segundo alerta, mais no final do vídeo, o que é o Agência Grã, pessoal? Tu trabalha com algum tipo de venda, ou tu tem um Instagram pessoal, ou tu é um influencer, começou a fazer maquiagem, começou a fazer uma dieta e tá postando teu Instagram? Saiba que tu pode ganhar muito dinheiro com o Instagram, tá? Tu tá perdendo dinheiro se tu faz só passando o feed lá pra brincar. E aonde que entra o Agência Grã? O Agência Grã vai te ajudar a vender muito mais rápido, ganhar clientes, sim. E ao contrário do que muita gente pensa, antes, um tempo atrás, tinha esses boots, né? Que não como o Agência Grã, a gente tinha que dar senha e era bloqueado, muitas vezes, a maioria das vezes. O Agência Grã, não. Você não tem esses problemas. Tu tem um suporte e tem vários pacotes pra te escolher, tá? Tu pode iniciar com um pacote, enfim. Tu vai ver qual a melhor maneira de crescer o teu negócio, porque sim, o Instagram é um negócio. Se tu ainda não tem um negócio no Instagram, tu tá perdendo tempo. Pode até ser uma renda extra. O Agência Grã, digamos que tu seja um influencer, né? Tu vai escolher um pacote e tu pode ganhar de 100 a vários mil seguidores por dia, tudo corretamente. Mas pra isso, tu tem que entrar aqui na página de venda, ver como funciona o Agência Grã, escolher o melhor pacote pra ti. E dentro daquilo que tu necessita, se tu tem um negócio físico, ou se você vende mesmo como afiliado, ou tu vende alguma coisa, né? Tem uma amiga minha que fez o Agência Grã, que ela vende bolsas, por exemplo. E ela colocou no Agência Grã e o negócio dela aí explodiu. Muito mais rápido do que tu pensa. Então, o Agência Grã vai te ajudar a ter engajamento. Ele vai fazer todo um trabalho que seria muito trabalhoso pra te fazer. O Agência Grã vai fazer. E tu vai crescer muito mais rápido. Então, fica ligado. E, de novo, tá? Eu vou agora te fazer um aviso do golpe, que o pessoal copia, tá? Coloca em outros sites dizendo que é o Agência Grã oficial e não é. Te vende pacotes falsos e aí tu não vai conseguir realmente crescer o teu Instagram. O site oficial do Agência Grã é esse que tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Boa sorte, cresça o teu negócio. Mas, assim, antes de tomar tua decisão, entre na página e veja você mesmo no que o Agência Grã é capaz. Até o próximo vídeo.